Esse rapaz aí, ele ganhou uma vaquejada, esse que está no cavalo branco lá, né? Pois. E sabe o nome dele? É bom ele, né? Não é não, é. O nome é dele? Inácio. 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 Inácio e o Edalácio. Inácio e o Edalácio. Só tem artista. Vai puxar um boinha agora. Aí está certo. Aí. Aí é umas férias, viu? Aqui, ó. Negócio e o Campeão aqui, ó. O Campeão está por aqui. É isso aí, meus amores. Vocês vão ver esse vídeo aqui, dessas relíquias aqui, lá no canal Clássico Tapetinho. YouTube. Valeu. Ó, Henrique, se prepara em seguida, vem se preparando. Ronaldão. É isso aí, meu amigo. Tchau, tchau.